E devemos aplaudir um homem que nem este, que luta para que a nossa tradição não morra. Olá, é hora de sertaneja raiz, aqui na TVS São Carlos. No Moda de Viola de hoje, um especial com uma baita dupla das antigas, Sulino e Marroeiro, com vídeos do Viola, Minha Viola, da TV Cultura. Mas antes, um trechinho de um áudio, para recordar esse dueto marcante, com o início da Moda de Viola, Peão da Cidade, autoria de Sulino e Moacir dos Santos. Infelizmente, não há vídeos do Marroeiro. Então, para começar, vamos ver num Viola, Minha Viola, o Sulino cantando sozinho e tocando viola um dos grandes sucessos da dupla, A Volta do Boiadeiro. Porque voltei, vocês vão saber agora Porque voltei, se sorrindo fui embora Porque voltei, se deixei meu par de espora E meu cavalo esqueci do campo afora Voltei trazendo no peito a dor da saudade Do velho pino, meu amigo de verdade Voltei de novo para cantar lá nas pousadas As velhas mortas com vocês acompanharam Há muito tempo, vocês devem estar lembrados Por alguém, eu parti enfeitiçado Um boiadeiro que jamais foi dominado Por essa ingrata acabou sendo enganado Voltei para pôr minha bota empoeirada Ouvir um galho anunciando a madrugada Quero abraçar o meu cachorro Ouvir um galho anunciando a madrugada Igual lá que retorna o meu cachorro Ouvir um galho anunciando a madrugada Ouvir um galho anunciando a madrugada Ouvir um galho anunciando a madrugada Francisco Cotardi, o sulino, nasceu em 10 de abril de 1924 Na área rural de Castilho, pequena cidade do interior paulista Situada a 30 quilômetros de Três Lagoas, Mato Grosso do Sul Cresceu num berço de violeiros e começou a cantar aos 7 anos de idade Seu pai e seu avô formavam a dupla Inho, Nito e Nitinho Uma das primeiras a gravar disco na turma de Cornélio Pires Aos 18 anos de idade, Sulino mudou-se para São Paulo E adotou o nome artístico de Limeira na dupla Limeira e Limeirinha Outro sucesso de Sulino e Marrueiro A rancheira mexicana Sete Léguas num Viola Minha Viola É o sulino cantando com Misael da dupla Valderi e Misael Com a participação instrumental do Valderi Vamos ver Sete Léguas a cavalo Todo dia eu gloria Quando você me queria Meu cavalo relinchava E cantando eu seguia Quando você me queria Na distância do caminho Mas o meu amor crescia E mais depressa eu queria Em seus braços me atirar Para matar a saudade Que o meu peito sentia Vamos lá Hoje você se esqueceu Que era puro meu amor A traição foi serpente Quem envenenou nossa vida Sem lembrar doce e querida Que era puro meu amor Sete Léguas a cavalo A chorar A chorar A chorar vou percorrendo Lembrando a felicidade E sem você foi morrendo Sete Léguas a cavalo A chorar A chorar vou percorrendo Adeus flores do caminho Essa dor Essa dor Meu peito invade Vou galopando sozinho Bem distante da cidade Vou lembrando o seu carinho Vou lembrando o seu carinho Sete Léguas de saudade João Rosante João Rosante, o marroeiro Nasceu em 7 de outubro de 15 Na fazenda Mar de Espanha Município de Bocaina Vizinho a Jaú Na região central do estado De São Paulo A palavra marroeiro Significa quem lida com Marruás Que são os bois bravos Ou selvagens Primeiro com o nome Artístico de Ninão O marroeiro cantou Com o Ninote Que viria a ser O Zé Carreiro E depois com o Nenete Da futura dupla Nenete e Dorinho Já como marroeiro Formou a dupla Turino e marroeiro Que com o sanfoneiro Castelinho Era o trio campeiro Finalmente A dupla sulino e marroeiro Surgiu em fins da década de 40 E gravou o primeiro disco Em 49 Informações dadas Pelo pesquisador Adalésio Vieira A quem agradecemos Agora uma dose dupla De sulino na viola Cantando com Inesita Barroso Primeiro Dum Viola Minha Viola De 92 Um trecho de Ipe Florido Autoria de Sulino E Antônio Carlos Depois o clássico Cabocla Tereza Na última participação Do Sulino No Viola Minha Viola Em 2003 Olha só Ipe Florido Que enfeita o terreiro Este ranchinho Que eu fiz Pra mim Ela A sua copa A um manto Colorido Me traz Me traz lembrança E também Saudade Dela Em sua sombra Toda tarde Eu e ela Olhando Olhando as flores Que de seus galhos Caíam Ouvindo os pássaros Vestejar em nosso amor Em longos beijos Nossos lábios Se uniam Mas neste mundo Tudo passa De repente A morte veio Destruir Nossa união E suas flores Que enfeitavam Nossas vidas Também serviam Pra enfeitar O seu caixão Ipe Florido No mês de agosto Sua florada Hoje só me traz Desconso Talvez sua copa Toda florida Chora a mulher Que Deus Levou Da minha vida Atei Poufis Urraxime Pra mim Acabou Clavorar Pois É Ali Nosso Glim Bem longe Deste Lugar No alto Lá Da montanha Bem perto Da Consor Do ar Vivi Um ano Feliz Sem nunca E sinceridade E muito Tempo Passou Deixando Em ser Tão feliz Mas a Querida Adoptou Felicidade Não quis Os meus sonhos Neste olhar Paguei Caro Meu amor Por causa De outro Cabo Meu rancho É lá Do amor Para o quadro da interpretação da letra Escolhemos um clássico da música caipira Peito Sadio Gravado por Sulino e Marrueiro No LP Sua Majestade A Moda De Viola Autoria De Raul Torres E Rubens Ferreira Bueno E primeira gravação Por Zé Carreiro E Carreirinho Em 61 Aqui vai A interpretação Da letra Com o ponteio Da viola Executado Por Fernando Ruzi No cenário O Parque Do Bicão Em São Carlos Foi as quatro Hora da manhã E o cachorro De guarda Latiu Levantei Pra ver O que era E vesti Meu casaco De furo Então vi Que chegou Um mensageiro Amuntado Num burro Tordiu Apiou E me disse Bom dia E o bolso Da bargrana Ele apoiou Uma carta O rapaz Me entregou De novo Amuntou E na estrada Sumiu Dei a carta Pro meu irmão Ler Ele leu E me olhando Sorriu É convite Pra nós Ir na festa Vai haver Um grande desafio O meu pai Já correu No vizinho Foi chamar O vovô E o titio Nós cheguemos A pular De contente Lá em casa Ninguém mais Dormiu Pra quebrar Aqueles campeonatos Nem com o sindicato Ninguém conseguiu Violeiros Que mandou O convite Mora lá Do outro lado Do rio Eles pensam Que nós Não vai lá Mas nós Semos Cabocro De brilho A peteca Aqui Do nosso lado Por enquanto No chão Não caiu Quando nós Cheguemos No catira Os mais fracos Na hora Subiu Só cantemos Moda De campeão E o estar Que era bom Nem sequer Reagiu Perguntei Para o dono Da festa Onde foi Que o senhor Conseguiu Esse estar Violeiro Famoso Que as modas De nós Engoliu Festeiro Festeiro Ficou Pensativo Mordeu No cigarro O seis É dois Caboclo Batuta Quem falou Pode crer Num mentir Teve algum Que cantar Experimentou Mas o peito Falhou E a voz Não saiu As violas Nós faz Encomenda Nosso peito É tratado E sabio Já cantemos Três noites Seguidas E as modas Nós Num repetir Quem repete É relógio De igreja E o triste Cantado Tez E agora Com essa vitória Ainda mais Nossa fama Subiu E vocês Não devem Discutir Se viemos Aqui Foi vocês Que pediu De volta De volta Com moda de viola Especial Sulino e Marrueiro Resgatando A autêntica Música Sertaneja E homenageando Os campeões Da viola A dupla De maior referência Em moda De viola Que gravou Seis LPs Só de moda De viola E por falar Em moda De viola Vem aí O caso Dos irmãos Naves Uma história Real Contada Em 67 No filme Com o mesmo Título Vamos ver Com Lady Laura Num Viola Minha Viola De 2012 1937 Em Araguari No Triângulo Mineiro Uma confissão Obedida Sobre tortura Se transformou No maior erro Judiciário Do século Fato este Que influenciou A alteração Do código penal Do nosso país Música Nosso país Tem remorso E tristeza Em seu cenário O grave acontecimento Manchou O seu calendário Foi lá em Araguari No erro Judiciário Que uma família Sofreu O rigor Penitenciário Pagando Como se fossem Assassinos Sanguinários Detidos Injustamente Sofreram Os inocentes Como Jesus No Calvário Os irmãos Suspeitando Suspeitando De um delito Mas para averiguação Prenderam Os dois irmãos Causando um grande conflito Os dois jamais esperavam O terrível Desartinho Por medo E desespero Choravam Como meninos O delegado Do caso Suspeitou De latrocínio E sem ter Nenhuma prova Abusou Do raciocínio E fez com que os irmãos Naves mudassem Os seus destinos Presos E ser viciados Confessaram Obrigados Que eram Os assassinos Não encontrando o corpo Não saiam da prisão Sua mãe também foi presa Na fria investigação Sem saber do que tratava De joelhos pelo chão Aquilo que ela assistia Feria seu coração Via seus filhos queridos Que lhes pediam benção Bem ali na frente dela Apanhado Sentinela Na mais cruel Júliação Não há mais crime Sem prova Deste caso A lei nasceu Deste erro clamoroso Vejam o que aconteceu Treze anos na cadeia Joaquim Noves faleceu E com tanto sofrimento Sua mãe também morreu Dezesseis anos de pena Sebastião Sobreviveu Só foi posto em liberdade Quando vivo na cidade Benedito apareceu Em cerca de 30 anos de carreira A dupla Sulino e Marrueiro gravou um total de 41 LPs Além de 36 discos de 78 rotações E 6 compactos Marrueiro faleceu em 78 Aos 62 anos de idade Sulino cantou em dupla com Amarito E também no trio Sulino, Amarito e Douradense Essas duas formações gravaram um total de 6 LPs Com esse trio Vamos ver a moda campeira Rio Araguaia De um Viola Minha Viola de 98 Rio Araguaia No Brasil Central Que circunda a ilha do Bananal Suas belas praias Repletam de flores Perdoando as águas Como seus odores Rio Araguaia As tuas aldeias Gendíveis, cílios e lindas sereias Onde a passarada Canta em sinfonia No raiar da aurora Anunciando o dia Rio Araguaia No chão de Goiás Tua gente amiga Esquecerei jamais Rio Araguaia Rio Araguaia O meu coração Aqui na distância Chora a lembrança Do meu povo irmão Rio Araguaia Rio Araguaia Não posso esquecer Tuas águas Claras Sempre a correr O tempo passa Mas guardo comigo Eterna saudade Do seu doce amigo Rio Araguaia Tenho esperança Que o futuro Venha com muita bonança E que muito breve Eu volte de novo Rever tuas águas Abraçar teu povo Rio Araguaia Rio Araguaia Sulino Sulino ainda gravou um CD Com Carreirinho Cantando sucessos Das duplas Sulino e Marrueiro E Zé Carreiro E Carreirinho Sulino foi diretor artístico De música sertaneja Na gravadora RGE E é considerado Um dos grandes compositores Da sertaneja raiz Incluindo as modas de viola Como por exemplo Nelore Valente E Herói Sem Medalha E também Velho Peão Que vamos ver com Mato Grosso e Matias Num Viola Minha Viola Com Matias Tocando Viola Levantei um dia cedo Sentei na cama chorando Meu velho tempo de peão Nervoso fiquei lembrando Senti uma dor no peito Igual braça me queimando Ouvi uma voz lá fora Parece que me chamando Eu tive um pressentimento Que a morte na voz do vento Ali estava me rondando Eu saí lá pro terreiro Lembrei nas glórias passadas Me vi montado num potro Correndo as invernadas Também vi o lenço acenando De alguém que foi minha amada Que há tempo se despediu Pra derradeira morada Tive um desgosto medonho Ao ver que tudo era um sonho E hoje não sou mais nada Pobre de quem nessa vida Na velhice não pensou Ao me ver velho e doente Um filho me amparou Recebo tanta indireta Da nora que não gostou Que meu netinho inocente Chorando já me falou A mamãe já deu estril Diz que aqui não é asilo Mas eu gosto do Senhor Mas de meu rosto cansado Queimado pelo mormaço Duas lágrimas correram O espelho do meu fracasso É o prêmio de quem na vida Não quis acertar o passo Abre os olhos muito tarde Quando eu já era um bagaço Vejam só a situação De quem foi o rei dos peão Hoje não pode ir com o laço Adeus eu fiz uma prece Pedindo pros companheiros Que perdoem todas as faltas Deste peão velho estradeiro Quando eu deixar este mundo Meu pedido derradeiro Desejo ser enterrado A sombra de um anje queiro Pra ouvir de quando em quando A boiada ali passando E o grito dos boiadeiros Sulino faleceu em 2005 Aos 81 anos de idade Está terminando Moda de Viola Especial Sulino e Marrueiro Estes e outros programas Estão no Youtube Veja e reveja no canal Youtube.com Barra Sertaneja Raiz Obrigado pela audiência E um abraço do José Ângelo Pra você Barra Sertaneja Raiz